Boa tarde, beleza com você? Segundona, então se liga nos destaques de hoje do T-Sport. E as manobras do surf do asfalto que agitou o Itu no fim de semana. Tudo isso agora no T-Sport. E o fim de semana foi de Carve Bower de Itu. Sabe o que é? Uma mistura de surf com skate. E olha, acho que rolou até um miquinho aqui para o T-Sport. Olhando assim, parece um campeonato de skate. Mas estamos falando do Carve Board, o surf no asfalto. A etapa de Itu do Circuito Paulista reuniu competidores de várias cidades do estado e também do Rio de Janeiro. O esporte foi criado nos Estados Unidos e a cada ano vai conquistando mais adeptos. A classificação aqui soma pontos para o ranking estadual. A avaliação dos atletas é a radicalidade deles, o estilo, velocidade e ousadia. Bem ousadia mesmo, cada um tem o seu estilo. Então a pessoa consegue desenvolver e mostrar para os juízes todo um estilo surf, skate, mesmo uma mesclada dos dois, é o que vai se dar bem. A semelhança com o skate é a prancha de madeira, em vez de rodinhas, pneus. Quanto maior a calibragem, maior a velocidade. Menor a calibragem, mais aderência na pista. E aqui no eixo tem uma mola. É ela que garante essa inclinação, que dá para o atleta a sensação do surf na água. Jorge é um dos mais experientes. Já foi campeão paulista de Carve Board duas vezes. A diferença dele é que ele tem essas molas aqui no eixo, que você consegue fazer as cavadas e curvas descendo a prancha até 45 graus, você consegue virar ela. Fazendo com isso as cavadas muito mais tranquilas e muito mais próximas do surf do que o skate que não tem essa virada toda. A pessoa começou vicia. Mas também tem espaço para quem está começando, como os irmãos Gabriel, de 15 anos, e Vinícius, de 13. O mais velho já praticava o skate, mas não gosta do surf. Não sou muito chegado em água, né? Eu sou o cascão. Mas eu gosto muito de andar de Carve e pretendo seguir com isso. E como todo esporte radical, tem seus riscos. Vinícius caiu um tombo logo no início da prova. A gente fala que com o tombo a gente aprende. E pelo jeito aprende bonito. Se aventurar assim, não é para qualquer um, não. Nessas imagens, a câmera está no capacete de um dos competidores, que dá uma ideia da sensação de praticar esse esporte. Entre os 34 participantes, a Jéssica é a única mulher aqui. E aí, Jéssica, como é que é praticar esse esporte no meio de tantos homens? Ah, é bem gostoso, assim. É bem tranquilo, porque o pessoal apoia bastante. Independente do seu menino, não tem esse problema de machismo no esporte. Eles super apoiaram, ficaram super felizes que eu estou. E eu espero que no próximo tenha mais mulheres, né? Aos 25 anos, ela pratica a kiteboard há apenas 9 meses. Ainda é iniciante, mas mandou muito bem na pista. E vocês acham que eu vou pagar a minha quando tem esporte? Imagina, olha aqui, ó. Fácil, fácil. Claro que ninguém precisa saber que eu estou tendo uma ajudinha aqui do Alexandre. Aí, tá certo. Valeu, galera do Carbboard. Ô, Cristina, faltou um miquinho ali, mas tá certo. Parabéns, a gente agradece a sua participação no Tem Esporte. E aí, tá certo. E aí, tá certo. E aí, tá certo. Obrigado.